Começou hoje o velório aberto ao público da Rainha Elizabeth II. O traslado do corpo da monarca até o Palácio de Westminster foi repleto de homenagens e contou com a participação de vários membros da coroa britânica. Desde as primeiras horas desta quarta-feira, a segurança em Londres foi redobrada para recepcionar a chegada do corpo da Rainha Elizabeth II. Milhares de pessoas acompanharam o trajeto de 22 quilômetros sob forte chuva até o Palácio de Buckingham. Estradas que normalmente são movimentadas ficaram totalmente paradas para ver o carro funerário iluminado passando lentamente, atraindo aplausos e buzinas. O rei Charles III chegou ao palácio à frente de uma procissão solene. Lá, o caixão da monarca foi recebido pelo rei, seus filhos e membros da coroa britânica, que se reuniram pela primeira vez desde o dia do falecimento. Do lado de fora do Palácio de Buckingham, guardas reais realizaram uma marcha antes do corpo seguir para Westminster. Por volta das duas da tarde, coberto pela bandeira do Royal Standard, com a coroa do Estado Imperial colocada em uma almofada no topo ao lado de uma coroa de flores, o caixão foi transferido do palácio em uma carruagem da tropa real de artilharia para o Palácio de Westminster, propriedade mais antiga da família real, com uma arquitetura medieval que fazem referências aos tempos passados da monarquia. O rei Charles III e outros membros da realeza acompanharam o cortejo de perto. Os príncipes William e Harry também seguiram a cerimônia. Os dois protagonizaram uma triste cena que faz voltar a memória de todos os ingleses a 1997, quando os dois ainda meninos seguiram o caixão de sua mãe, a princesa Diana, em uma procissão semelhante pelo centro de Londres. A cena dos dois filhos de Charles juntos também foi uma demonstração simbólica de união, já que William e Harry agora mal se falam depois de uma amarga briga nos últimos dois anos. Outros membros da realeza, incluindo a esposa de Charles, Camilla, agora rainha consorte, Kate, esposa de William e agora princesa de Gales, e a esposa de Harry, Meghan, viajaram de carro. À medida em que os veículos passavam lentamente pelo centro de Londres, várias estradas foram fechadas ao tráfego e armas começaram a disparar a cada minuto no Hyde Park, enquanto o famoso sino do Big Bang também tocou em intervalos de um minuto. Desde segunda-feira, várias pessoas já aguardavam no local para se despedir da rainha. Milhares de visitantes ocupam uma fila quilométrica ao redor do centro de Londres, sabendo que podem ter que esperar horas para acompanhar a cerimônia. Funcionários do governo acreditam que cerca de 750 mil pessoas devem passar pelo local. O velório aberto ao público será realizado até a próxima segunda-feira, onde ocorrerá o funeral com autoridades de todo mundo. Durante a cerimônia final, o país realizará dois minutos de silêncio. O sepultamento da rainha será realizado em um evento particular no castelo de Windsor, ao lado do marido, o príncipe Philip.